Você é minha aluna, não entre nessa, você tem 19 anos, eu não interessa, esqueço o que rolou depois daquela festa de formatura. Você é um povo de milhões de hormônios, e eu de povo na maior segura, eu resisti o ano inteiro, fiquei na minha, vendo você na primeira fila, de mim em saia e sem calcinha, deixei de agir como profissional, num exato momento, e me rolou aquela prova oral, aplicada no estacionamento, já te expliquei alguma coisa que está fora. E o normal, nenhuma boa monitora, pra levar pau, tivera-se de joelho, dá o seu pé sem limita, chega, impossível se alugar, como você falando assim de boca cheia. Na minha vou guardar, eu participei, eu tenho filho, tenho mulher, e não quero ter uma segunda, por isso se você me diz com ela, não fingisse mais na minha bunda. Eu vou repetir, alguma coisa que está fora, do normal, nenhuma boa monitora, pra levar pau, tivera-se de joelho, dá o seu pé sem limita, cheia, e tenho que alugar, com você falando assim de boca cheia. Alguma coisa que está fora, do normal, nenhuma boa monitora, pra levar pau, O que eu te ensinei é muito bom, mas não é matéria de vestibular.